Eu entendo que o Senhor é o único e verdadeiro Deus O Senhor é o único caminho, é a verdade e é a vida, meu Pai Aleluia! Aleluia! Ele está aqui Ele está aqui O Espírito Santo está aqui Onde o Espírito de Deus está Diga eu sou livre Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Sou livre Onde o Espírito de Deus está Diga eu sou livre Sou livre Livre Liberdade está nesse lugar Com misericórdia e graça Diga fluindo sobre nós Fluindo Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Jesus reina nesse lugar Jesus reina nesse lugar Com misericórdia e graça Fluindo Fluindo O seu amor Ele flui sobre as nossas vidas Sua presença Eu sou livre Eu sou livre Somos livres O Senhor nos fez livres Você é livre Você é livre 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 Eu sou livre Eu sou livre Ah, Jesus O Espírito de Deus está Eu sou livre Aleluia Você pode contemplar Você pode contemplar os céus E ver a grandeza que há nos céus E ver a grandeza, não há, você não encontra limites Você não encontra o fim Assim é o amor de Deus Assim é o amor de Deus por nós E é por isso que o desejo do coração de Deus É que eu e você vivam essa liberdade Foi pra isso que Cristo nos salvou Ah, a sua palavra diz Se o Filho vos libertar Vocês serão verdadeiramente livres Verdadeiramente livres Ele tem uma liberdade verdadeira Só em ti, Jesus Só em ti Aleluia Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Diga eu sou livre Diga eu sou livre Diga eu sou livre Eu sou livre Jesus reina Jesus reina Jesus reina Neste lugar Com misericórdia e graça Eu sou livre Eu sou livre Se você é livre E levando suas mãos ao céu 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 Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre E levando suas mãos ao céu E levando suas mãos ao céu É por causa dessa graça E o que é a graça É o favor imerecido de Deus E levando suas mãos ao céu